E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, ó, vamos almoçar aqui, gente, ó Hoje tem aqui, ó, tá vendo? Essa carne aqui, ó, assada Aqui é costela assada Com batata gratinada, gente, ó Muito bom, uma delícia aí Tá vendo? E aqui tem uma saladinha Uma farofinha Arroz, feijão Limãozinho pra colocar aqui, ó Refrigerante, tá vendo, ó Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeço a Deus todos os dias Pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Se são servidos, vamos encher o bucho Vamos almoçar, família, chega pra cá, ó Pega seu prato aí Senta aí no sofá, ou na cama Ou no banco, em qualquer lugar que você quiser aí E vamos encher o bucho, vamos almoçar Junto com o Alexandre aí Vamos comer com o Alexandre? Então chega pra cá, vamos almoçar, vamos encher o bucho E você que não tá, você que tá sem fome, ó A partir de agora Você vai abrir apetite Vendo eu comer, porque eu como com vontade Eu como com muita fome Então chega pra cá, família Vamos almoçar Muito bom, família, muito bom Tive que dar pausa, família Que eu fui atender o pessoal ali E voltei aqui com vocês Vamos comer, ó Ó, família Aqui, ó Delícia Muito bom Bom demais Foi muito bom, família Hum 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 Família Eu vou ter que dar pausa de novo Porque eu esqueci De botar no modo avião Porque senão pode Chegar a mensagem e vai estar Parando a gravação do vídeo Peraí Ô família, eu sei que vocês não gostam De quando dá pausa Mas eu preciso dar pausa, né Porque se eu não colocar ele no modo avião aí Vai chegar a mensagem Vai começar a chegar As coisas Pode ter ligação Pode ter alguma coisa E atrapalhar a gravação do vídeo Entendeu? Hum Hum Ó família batata, ó Delícia Hum 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 Bom Delícia mesmo, família Muito bom Hum 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 Amigo aqui da Risa. Amigo aqui da Risa. Não comi salgado nem na rua. Então, família, quando eu não como salgado na rua, eu não como nada. Eu fico cheio de fome, família, mais ainda. Delícia. Batatinha. Deixa nos comentários, família. O que vocês acharam aí. Desse cardápio de hoje aí. Essa costelinha assada aí com batata gratinada, família, tá uma delícia demais. Delícia, delícia mesmo. Muito bom, viu? É um pouco dura, mas é a carne costelinha, mas tá gostosa, família. Hum, que delícia, pra ir. Hum. Meia família. O que vocês estão comendo aí hoje? Vocês estão almoçando aí. Almoço de quinta-feira. Fala pra mim. Por quem tá jantando. Fala o que... Fala o que é que tá jantando aí. Qual tá sendo a janta de hoje, hein? O que eu tava assistindo ontem. Parei pra dar uma maratonada nos vídeos dos amigos, né? Os amigos que tá fechado comigo aqui, entendeu? Que tá sempre comigo aqui. Que tem me dado apoio, que tem assistido meus vídeos, tem... Me ajudado, eu tenho feito o mesmo aí. E é assim. Ontem foi o dia de eu maratonar os vídeos. Que eu perdi durante a semana toda. Porque, família, assim, não dá pra eu ir todo dia no canal assistir os vídeos dos pessoal, por quê? Correria do dia a dia. Eu tenho que... Como vocês sabem, eu acordo de madrugada, faço salgado, saio pra vender, não tenho hora pra voltar. Volto mesmo a todo vapor ligeiro pra poder... Chegar em casa dá tempo, gravar pra vocês aí. Entendeu? Eu gravo pra vocês. É dia de culto, hoje mesmo é dia de culto. Eu tenho que adiantar pra ir pra igreja, entendeu? Então, família, eu sei que não dá pra ir todo dia. Eu chego de tarde também, quando eu termino de gravar, eu gosto de dar aquela cochiladazinha, eu dormi, pra recuperar assim, o sono que eu perdi, entendeu, família? Então eu gosto demais. Aí, o que é que eu faço? Eu pego e aproveito pra tirar, dar uma cochilada, né? Como eu acordo muito cedo, eu não consigo... Chegar e ficar aceso ali, eu não consigo, família, de jeito nenhum. Olha, família, esse osso, olha que delícia. Muito bom. E aí? O que é que eu faço? Dou uma cochilada, então... Vou juntando os vídeos. Quando eu vou lá, primeiro, eu assisto tudo. Comento. Deixa o like, entendeu? Meus amigos, como eu já falei, podem ficar tranquilos, porque eu vou estar lá... Fechado com vocês, eu falo dos amigos que estão colados comigo, o tempo todo. Se que vem aqui de vez em quando... Vem não, vinha. Deixa ele ir lá no cadinho dele ou no meu. E está tudo certo. Família. Como eu estava falando, eu fui no canal de culinária com o Carmin Rosa. Estava vendo as receitas dela, a família. Uma melhor que a outra. Carlinho fazendo cada receita. E eu vendo e ficando de água na boca. Queria poder estar aí, viu, Carmin? Experimentar cada receita dessa que você faz, minha amiga. Porque eu sei que é deliciosa. Hum! Ó! Essa batata, família. Ó! Tá vendo? Só como está, ó. Já assada junto com a carne. Ficou muito bom. Hum! 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 Bom demais, família. Muito bom. Tá com refrigerantezinho. Aqui, aquele refrigerante tem o primeiro vídeo ainda, família. Cheio de gás, viu? Vou dizer uma coisa para vocês. Ele é aquele... O gube... Rapaz... Cheio de gás, família. Vou dizer uma coisa para vocês. Ele está... Está desbancando os outros refrigerantes, viu? Não estou fazendo propaganda, não, porque eu não ganhei nada por isso. Mas, assim... Em relação a gás... Eu comprei ele. Já gravei duas vezes com ele já. E ele continua com o gás, parecendo que... Quando eu abri da primeira vez. O bicho... Está bom. A gente compra outros. Na segunda vez que a gente abre, já não tem gás nenhum mais. Esse aí, ele caprichou no gás, viu? O bicho está bom, viu? Hum! Mocinho, ó. Bom, família. Hum! Hum! Mocinho, ó. E aí, família. Está bom demais. Muito gostoso. Hum! 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 Obrigado. 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 Delícia família. Muito bom o almoço. Top. Top demais. Já gostou do vídeo? Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí. Tá certo? E também compartilha meu vídeo aí. No Instagram, Tik Tok, Kawaii. Whatsapp aí. Em todas as redes sociais vai estar me ajudando muito aí. Tá certo? Então comenta aí embaixo, se vocês acharam do vídeo. Um beijão, ó. Quem conhece, assistindo o vídeo todo. Comenta aí, ó, hashtag Costelinha assada Com batata gratinada, certo? Beijão, ó Fiquem todos com Deus, tchau, tchau família